Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Estou aqui no bloco cirúrgico, estamos acabando o nono exame de videocolonoscopia e eu quero falar sobre um assunto, dor abdominal ou dor na barriga, que é o termo popular, causada única e exclusivamente por estresse, por ansiedade, por preocupação, por adrenalina aumentada no sistema nervoso central ou no cérebro, como vocês queriam falar. Antes de começar esse interessante vídeo e prático vídeo, você que não nos segue ainda no nosso Instagram é dr.fernandolemos. Lá eu trago informações diferentes do que eu trago aqui no YouTube, nos siga lá. E um pedido muito especial, se você puder fazer agora para não esquecer, dá um like, curta esse vídeo, vamos ver se nós conseguimos bater um recorde de likes neste vídeo aí. Sabe que cada vez que você dá esse like, que para você é algo irrelevante, o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele faz passar para mais pessoas. E aí nós podemos auxiliar a ajudar muitas pessoas que estão talvez numa situação exatamente igual a deste vídeo que eu estou aqui falando e você pode ajudar muitas pessoas. Então faça agora para não esquecer, dê um like. e obviamente, se você não faz parte do nosso time, da nossa família chamado Planeta Intestino, que é o nome do nosso canal, se inscreva, é gratuito. Clique aqui onde diz inscrever-se e faça parte da nossa família Planeta Intestino. Pessoal, vamos lá. Eu vou falar esse vídeo contando um caso clínico de agora. Na verdade, os casos clínicos são casos reais e isso é muito bom para entrar no entendimento. Nono, não vou dizer, obviamente, da paciente, mas vou dizer, a faixa etária dela. Ela tinha 44 anos, uma paciente do sexo feminino, com intensas dores abdominais, há seis anos. Seis anos. Há mais ou menos uns três anos para cá, ela vai semanalmente em alguma emergência, ela não é do meu município, para fazer medicamentos na veia, para aliviar sua dor abdominal. Muito bem. Duas vezes nesse ano, ela foi internada para fazer cirurgia. Uma, por causa de apendicite, que o cirurgião suspeitou de apendicite. E a outra, de uma diverticulite perfurada. Duas suspeitas clínicas que fizeram os exames e ainda bem, chegaram à conclusão que não eram e acabaram não operando. Estou contando isso apenas para você entender o grau da dor e do desespero que essa paciente chega na emergência com essas dores abdominais, ok? E ela chega a mim, desesperada, dizendo que eu sou a única, a última saída dela. Diz que já pensou em tirar sua vida, algo triste, algo que não deve nunca ser falado e nem pensado, porque a vida é um dom de Deus que Deus nos deu. E nós temos que saber carregar nossa cruz e segui-la. Tem muitas pessoas querendo viver e outras tentando tirar a sua própria vida. Então ela chegou com essa carga de pressão para cima de mim, me contando que já tinha passado por 12 médicos, entre gastros, coloproctologistas e inúmeras outras especialidades. Me chegou com um bolinho de receita e eu disse para ela, olha só, tu está consultando comigo pela primeira vez, nós vamos começar do zero. Pedi uma endoscopia para ela, que deu normal. Pedir uma ressonância de abdômen superior e pélvico, normal. Pedir teste de intolerância à lactose, intolerância à glúten, normal. Enzimas digestivas do fígado, do pâncreas, normal. Pedir exames para diagnosticar alguma doença inflamatória oculta, Crohn ou retocolite, no sangue e nas fezes, a dosagem de calprotectina fecal, normal. Pedir uma enteroressonância, que é para poder examinar a parte do intestino delgado de forma um pouco mais focada, que é um órgão que muitas vezes os médicos esquecem de avaliar e às vezes eu acabo descobrindo alguma patologia no delgado, que é algo que a endoscopia não pega e a colonoscopia não pega. É o órgão que fica no meio do caminho. Normal. E faltava agora a videocolonoscopia com magnificação da imagem que ela fez comigo, agora. E adivinha o que deu o resultado? Normal. E agora? E agora? E agora, José, como diz aquele poema, né? Pessoal, vamos lá. É muito comum pessoas com queixas de dores abdominais e os exames totalmente normais. Prestem atenção. Exames normais. Tem muitos pacientes que chegam comigo com dores abdominais que não foram bem investigados e eu acabo descobrindo uma intolerância à lactose, uma doença de cromo, uma reto colite, algum tumor oculto em pâncreas, em fígado, em intestino. Mas aqui nesse caso, e para todos os casos das pessoas que estão nos ouvindo, são pacientes que os exames todos deram normais. Pode ser tudo do sistema nervoso, pessoal? Pode ser tudo por uma estimulação do nervo vago e dos seus ramos, que é um nervo que tem relação direta do cérebro com a parte digestiva? A resposta é sim. Podemos chamar de síndrome do intestino irritável? Muitas vezes, sim. Tem pessoas que não têm uma alteração do hábito intestinal e alguns outros parâmetros de alteração das fezes que não fecham o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas pode ser uma dor abdominal só causada por ansiedade, como pode também ser uma dor abdominal que a gente colocou dentro do quadro de síndrome do intestino irritável. Mas nós sabemos também que a síndrome do intestino irritável são pacientes que têm dores abdominais, alteração do hábito, alteração do formato das fezes, também relacionado e alimentado por causa do sistema nervoso. Pessoal, então é o seguinte, como que se trata isso? Primeiro de tudo, reposição de probióticos. Lembra-se que a desbiose, que é aquela alteração flora intestinal, em vez de estar sadia assim, está baixa, e a flora intestinal que era para estar baixa, está alta, isso chama-se desbiose. Tem um vídeo que eu digo aqui, quem não assistiu tem que assistir, é um vídeo que ganhou o mundo, digita no YouTube assim, por que eu uso probióticos diariamente? Ou clica aí onde diz probiótico, pré-biótico, e doutor Fernando Lemos, que você vai entender bem o que é isso. Então, primeiro de tudo, tem que organizar a microbiota intestinal para tratar esta desbiose. Todo paciente com dor abdominal, com exames normais, tem que partir do pressuposto que ele tem uma desbiose. E a segunda coisa, tem que tratar o sistema nervoso. Nesses meus vários de 20 anos de médico, e como especialista, eu tenho observado que casos assim, não adianta entrar com medicamentos para relaxar a musculatura do intestino, do trato digestivo, que eu sempre entro. Tem vários medicamentos para síndrome do intestino irritável, que eu vou entrar para esses pacientes juntamente com um probiótico. Mas se não tratar o sistema nervoso, se não baixar essa adrenalina aqui, com medicamentos e com psicoterapia, não vai melhorar. Ah, recém eu falei com a família dessa paciente, agora depois que eu fiz o exame, eu disse, não irá melhorar se não fizer tudo que eu vou encaminhar. Probiótico, medicamento para relaxar a musculatura do trato digestivo, intestinal, e com isso melhora a parte também dos gases. E encaminhei para um psiquiatra, para psicoterapia, e tratar o transtorno de ansiedade. E atividades aeróbicas, meia hora de caminhada, todo santo dia. Se não fizer tudo isso, eu já disse para a família, pode procurar outro médico, que eu não tenho mais o que dar para esta paciente. obviamente eu estou falando isso aqui, eu disse para a paciente, eu não estou sendo grosseiro com você, eu só estou sendo muito sincero e franco, porque eu sei como é que é o resultado disso. Como eu sei que eu tenho muitos pacientes que investigam tudo comigo, e fazem o tratamento a risco, e me disseram, doutora, melhorei tudo das minhas dores, a minha vida é outra. Eu digo, é muito mais méritos teus do que meus. Eu só atendei o caminho das pedras, e você seguiu, e transcorreu ele lá. Então, é possível dor abdominal causada apenas por ansiedade? É. É possível uma dor abdominal causada por desbiose, por alteração da flora intestinal? Sim. E cada vez mais está relacionando uma coisa com a outra. Ansiedade com desbiose. Então, são coisas que têm que ser tratadas de forma conjunta. Pessoal, por favor, compartilhe esse vídeo. Clica onde diz compartilhar, e compartilha com amigos, com familiares. Eu sozinho não consigo nada, mas você me ajudando, a gente compartilha para o mundo. Porque tem pessoas sofrendo, achando que estão com câncer, estão com tumor, e não estão. Na verdade, a gente tem que cortar o elo da inervação do cérebro com o intestino, essa hiperestimulação que faz da contração na musculatura digestiva e intestinal. Então, o teu compartilhamento é importante, onde diz compartilhar aí. E não esqueça de dar um like. E eu te espero lá no nosso Instagram, dr.fernandolemos. E eu estava me esquecendo, na descrição do vídeo, onde tem os comentários embaixo do vídeo, tem um link do nosso grupo do Telegram. O nosso grupo do Telegram é um grupo gratuito, o nome é Dr. Fernando Lemos, que eu trago casos clínicos de pacientes meus, de cirurgias, algo diferente também do YouTube e do Instagram. Se você gostou e quer fazer parte da nossa rede de amizade e de contatos, é um grande prazer. e eu te espero num próximo vídeo. e eu te espero e eu te espero e eu te espero e eu te espero